Bela Araújo, mostra seu corpão na web, e chama a atenção dos seguidores. Mas antes inscreva-se no canal e deixe seu like. Você quer ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa, saiba mais, link na descrição, assista. Você é o tipo de mulher ousada, livre absoluta, e tem beleza e atitude para ser perfeita, admiro você por me deixar aqui curtindo seus posts, saúde e muitos sucessos. Outro comentou. Meu Deus que mulherão, é gata demais, nossa é maravilhosa, será que você existe mesmo, eu nunca vi nada igual. O vestido é lindo, mas qual vestido vai ficar ruim em você, que mulher perfeita, você é maravilhosa. Nossa que mulher linda, muito gata, você é uma princesa, muito mais bonita que uma Barbie. Com certeza, a deusa mais linda do Brasil, nossa que espetáculo de mulher, você é maravilhosa, meus parabéns. Deixe seu comentário, sobre Bela Araújo, e inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, e vejam mais fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.